Música Todo mundo sempre quis conhecer um pouco da E3 Como é que é, como as pessoas se vestem O que que tem de bom Então eu convido todo mundo agora pra gente dar um rolezinho Assim de leve por cima pra ver o que que acontece Como são as estruturas O que que tem realmente aqui dentro Então partiu dar uma voltinha Essa aqui é a entrada do pavilhão sul E nesse pavilhão, nessa entrada aqui pelo menos Tem mais coisa pra galera já tirar uma foto Ficar mais à vontade assim como o carro do Forza aqui Do outro lado também já tem aqui o Mad Max Que tá super hypado E nas suas costas, nas nossas costas na verdade Tem ali o Dark Souls, olha que loucura ali Aquele cara cuspindo um petróleo É muito Nescau jogado fora Pros amantes da série de filmes do Mad Max Quem gosta bastante aí do George Miller Que é o diretor Mano, o jogo tá sensacional E olha só, já pensou se vim trombar Com esse carro mesmo Da série do filme, do game agora Olha que bacana Dá até pra matar umas baratas ali com aquela roda Pra fazer uma stream, pra fazer uma transmissão aqui Olha toda a estrutura que a Xbox reservou Essa grua aí com certeza passou pelas mãos do Steven Spielberg Brother, não é brincadeira Tem até TP, teleprompter ali Pra galera representar, não errar e nem gaguejar Acabou a área livre, agora só credenciados Partem e o negócio é sério, meu parceiro Vamos lá E a gente entra e já tá de cara aqui com a EA, mano Vamos dar uma olhada no Star Wars, velho Que é um jogo que tá muito hypado Tá todo mundo querendo saber de tudo o que tá acontecendo E olha que coisa linda aqui, meu amigo Que escultura do Star Wars Mano, eu não vou perder a oportunidade de subir ali numa moto espacial, velho Tamo na fila É Fatality na E3 Todos pro show Foi muito tenso, mano Eu me senti um Luke Skywalker Eu filmei, tirei uma foto E agora ela vai ser impressa e eu vou levar pra minha casa de recordação, brother Esse cara aí, figurão bonitão, que parece o pinguim Ele foi nada mais, nada menos do que o pai do Dreamcast Um dos pais do Dreamcast, né, meu amigo? E o nome dele é? Peter Moore Pois é, ele vai sendo muito reconhecido aqui E hoje em dia ele toma conta da EA Sports Into The Game Saindo do stand da EA, a gente já se depara aqui, ó Com o stand da Disney E tá rolando uma tecnologia muito bacana Que é sobre o Disney Infinity Ou seja, você tem que comprar o personagem Que é o bonequinho Encaixar ali no console E jogar com ele E uma das novidades É que eles estão prometendo aí Lançar o pack de Star Wars também, velho Olha que bacana Olha ali o Darth Vader Quem nunca chegou e sentou numa rola de amigos E ficou jogando Guitar Hero, velho Todo mundo já ouviu falar da MLG Claro, já casa a imagem também com Call of Duty O lançamento aqui da Activision é o Black Ops 3, meu parceiro E a galera aí do Brasil Como é que vai reagir a esse lançamento? Será que vai voltar a ter aquela competitividade absurda no Brasil De Covid-19? Não sei, veremos E agora que tá saindo o Batman Arkham Knight Só mostra nada Simplesmente nada A galera fica tentando adivinhar o que tá acontecendo Na verdade poucas pessoas têm acesso E eles estão gravando Guardando, gravando Não pode Mas guardando sim em segredo As sete chaves Quem nunca jogou um Resident Evil Quem nunca jogou aí um Mega Man Segurando até a garrafinha da Capcom Se não fosse aí a Fatality A gente não ia poder entrar aqui Não pode chegar aqui um youtuber e falar Não, deixa eu invadir Esse cara não sai Tá jogando há 30 minutos Pra gente fazer gameplay aqui de Mega Man Ele não sai E aqui o Street Fighter Os lançamentos Uma coisa que tá super hypada mesmo Olha quem tá aqui do meu lado Vamos esperar ele virar, né Ele não tá... Oh, mal educado Você pode falar comigo, cara? Tá difícil aí? Tudo bom? Tá com cãibra no braço? Quer que passe desodorante? Tem certeza mesmo? Tá bom, muito obrigado Essa foi a participação do Mega Man Um furo ao vivo, mano Um furo ao vivo, mano É o criador do Mortal Kombat No stand do Street Fighter Falando com o Mega Man A filhinha dele, velho Olha o Noob Sabot Que loucura, hein, velho? Coisas que você só vê aqui na E3, meu chapa Olha o tamanho do stand da Ubisoft É um dos mais concorridos aqui pra galera jogar É, meu, ele tá fazendo sucesso aqui Mas eu prefiro muito mais Quando eu tenho as meninas do Justin Dance dançando aqui E andando aqui na E3 Pedro Falcão O cara que escreve tudo Participa com isso na Red Bull? Sim, sim, sim Várias coisas, games Dicas, truques Playstation, Game Shark e tudo O que você tá achando da pera? Eu nem sabia que ia conhecer Eu entrevistei um monte de gente legal Eu joguei um monte de jogo legal Tá bom, legal, cara Tá tudo bom, legal Que legal, cara Muito incrível o que você acabou de fazer O que mais chamou a atenção aqui agora Para você com a sua primeira visita Primeira visão aqui da E3 Tá tudo bom, legal E quando você chegar aqui no stand da Bethesda E simplesmente ver o pai do E-Sports Que é o Doom, meu amigo Sim, os primeiros campeonatos Os primeiros torneios Foi tudo em volta de Doom, meu amigo E aí você tromba ali Aquele verdadeiro monstrengo Que coisa linda A Big Fucking Gang Tá pegando fogo, meu amigo Olha só o que tem por aqui também Dishonored Tava aquela super ansiedade Pra cima do Fallout 4 Então estamos aqui Tem que dar um salvezinho com ele Olha que beleza, velho Tá tudo certo Tô precisando de um mordomo, velho Então vamos trocar uma ideia aqui com o Mr. Handman Por que você tá chamando segurança? O que que tá acontecendo, velho? Tá tudo certo Tá muito exaltado Olha, eu não quero mais falar com o Mr. Handman Na moral Parei de gravar Então pra você que curtiu Dá aquele like maroto Favorita Compartilha Porque no próximo vídeo Vai ter Nintendo Vai ter Xbox Vai ter muita coisa pra vocês Então não perca E deixa aí Nos comentários O que vocês querem ver amanhã Já é? Valeu, galera É a Fatality Aqui na E3 Peace